Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no nosso canal para fazer parte aqui da nossa família. Deixe o teu comentário aqui embaixo e deixe o seu like que me ajuda bastante aqui. Gente, me segue pelo meu Instagram que eu vou deixar passando aqui na telinha que vocês sabem, né gente, que vocês não são só meus inscritos, vocês também são meus amigos. Todo mundo que me manda mensagem lá no Instagram, eu respondo todo mundo, a gente bate o maior papo por lá, a gente tá sempre conversando. Todo mundo que me manda mensagem lá, tá gente? Então, vou deixar aqui embaixo para vocês me acompanharem por lá também, para quem quiser mandar mensagem, pode mandar gente, que eu tô sempre lá conversando com vocês, tá? E gente, no vídeo de hoje é o vídeo mais esperado, né, para quem gosta de mim, para quem me segue. É um dos vídeos mais esperados aqui no canal, que é do meu primeiro pagamento do YouTube. Sim, gente, eu recebi o meu primeiro pagamento e eu vou explicar para vocês, vou falar quanto que eu recebi, qual foi o banco que eu recebi, né, qual foi o banco. E eu vou explicando tudo para vocês, se vocês querem conferir esse vídeo, então vem comigo. Então, gente, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou começar do começo para vocês entenderem. Eu criei o meu canal no YouTube no dia 26 de maio de 2018, mas aí, gente, eu gravei só o meu primeiro vídeo, né, eu coloquei o meu primeiro vídeo aqui no canal no dia 3 de novembro do ano passado, de 2019, tá gente? E aí, gente, eu postava não com frequência os vídeos, eu postava um vídeo na semana, às vezes dois vídeos na semana, tá? Aí eu não postava com frequência. E também eu não sabia antes, né, que ganhava dinheiro com o YouTube. Mas aí eu pesquisando, vendo alguns vídeos no YouTube, percebi que gerava dinheiro, né, mas para isso a gente tinha que monetizar o canal, tinha um processo todinho. Eu consegui monetizar o meu canal em maio, gente, eu acho que foi no dia 24 de maio eu consegui monetizar o meu canal, ou seja, seis meses que eu gravava vídeo e consegui, né, monetizar o meu canal. E para conseguir a monetização, né, para você se tornar parceiro aqui do YouTube, vocês precisam ter no mínimo mil inscritos e quatro mil horas assistidas, ou seja, 240 mil minutos para vocês poderem conseguir, né, mandar o seu canal para análise. E quando vocês conseguem, é, colocar o seu canal para análise, aí vocês criam, né, uma conta no Google AdSense, que o Google AdSense é o que vai pagar o dinheiro para vocês, tá? É, vocês recebem, o YouTube manda, né, vocês vinculam a sua conta lá com o Google AdSense, que eles vão te mandar, né, os seus ganhos, o YouTube vai mandar os seus ganhos para o Google AdSense, tá? Então, eu comecei a postar o vídeo no dia 3 de novembro de 2019 e consegui a monetização no dia 24 de maio aqui de 2020, tá, gente? E aí, quando você começa, né, seu canal é aceito, você, todos, gente, todos os meus vídeos anteriores eu coloquei anúncios, só teve uns dois vídeos que eu não consegui colocar anúncios, porque era falando a respeito, né, sobre da pandemia e alguns vídeos, né, ficou aquela tarjazinha amarela que a gente, que é limitada e a gente não consegue gerar receita, mas em todos os meus outros vídeos, né, que eu tinha, eu consegui colocar, né, a monetização e começou a gerar dinheirinho, né, gente? Mas, gente, não é fácil, tá, pra vocês que estão, que é YouTube iniciante, como eu, ou também quer criar um canal aqui no YouTube, tem que ser muita persistência, porque não é fácil ter um canal no YouTube, né, pra ganhar dinheiro, ainda mais a gente que não é conhecida, que tem um canal pequeno, né, não é fácil, então eu falo pra vocês, gente, só ter persistência que vocês vão conseguir também receber o primeiro pagamento de vocês. Eu vou explicar um pouquinho aqui como foi, né, a minha trajetória. No primeiro mês, gente, eu vou deixar um printzinho pra vocês aqui, que no primeiro mês, gente, no primeiro dia de monetização, quando deu no outro dos dias, eu tava lá, 0,20 sense, eu acho que é sense, e aí, gente, era muito pouquinho. Quando foi no meu primeiro mês de monetização, tava lá, que o YouTube me enviou pro Google Adsense, que, gente, que eu vinculei a minha conta, eu criei uma conta no Google Adsense, né, e tava lá 3,20 dólares, gente, viu como é pouquinho? Então, gente, eu levei 5 meses pra juntar esse dinheiro, e também esperando a minha carta, gente, quando você atinge 10 dólares, né, lá no Google Adsense, não é aqui no YouTube, gente, é lá no Google Adsense, eles automaticamente te enviam uma carta, essa carta é com o PIN, né, que vocês vão colocar lá pra confirmar o endereço de vocês, tá? E aí, gente, eu, eles, e tá lá, eles botam lá um avisozinho que essa carta chegará pra você no endereço que você colocou lá, né, entre 2 e 4 semanas, mas daí, gente, todo, passava 2 semanas, passava 4 semanas, eu te pedi, a gente pode pedir, parece que 4 vezes, essa carta, e eu pedi todas as 4 vezes, e essa carta não chegou aqui na minha casa, não chegou, eu mandei o meu esposo ir lá no correio, ele ia no correio, e essa carta nunca estava lá. O moço do correio sempre falava que não tava lá, porque precisava de... um código de rastreio, mas essa carta não tem código de rastreio, então, eu sei que ela nunca chegou. Gente, eu chorei muito, eu falava que na minha vida dava certo, e eu fiquei muito desesperada, porque quando chegou no limite que, né, eu ia lá pedir novamente a outra cópia do PIN, e não tinha mais como pedir, porque eu já tinha pedido as 4 vezes, e a minha carta não chegou. E aí, eu conversando, né, com a minha amiga, a Mira Bueno, ela me deu uns conselhos, me indicou, me enviou uns vídeos de um cara que me ajudou muito, gente. Eu assisti o vídeo dele, e tinha sim como confirmar o endereço, sem receber essa carta. Eu fui, a minha conta de energia aqui de casa era no nome do meu esposo, então, eu pedi pra ele passar para o meu nome. No mês seguinte, tava no meu nome, e aí, eu escaneei, ah, gente, o meu RG, com essa conta de energia no meu nome, e enviei lá, né, pro Google AdSense. E aí, gente, foi dentro de, eu acho que de segundos, gente, eu acho que em segundos, é, uns 30 segundos, eles confirmaram o meu endereço, e olha que eu fiz, eram umas 8 horas da noite, tá, gente? Em questão de segundos, eles confirmaram o meu endereço, e, gente, eu tava muito feliz quando eu consegui confirmar o meu endereço, tá? Eu fiz esse processo, eu vou deixar o link do rapaz que me ajudou aqui na descrição, tá? Caso vocês também estão com essa dúvida, que a carta de vocês não chegaram. E, agora, gente, eu vou passar, né, aí eu tava com 90 dólares, tá, gente? Aí, eu esperei, é, juntar, porque o YouTube, ele manda lá pro Google AdSense todo dia 10, o meu sempre cai no dia 10, lá no Google AdSense, e lá chegou 111 dólares e 20 cents, tá, gente? Vou deixar o print pra vocês, que foi o que eu recebi, tá? E o banco que eu recebi foi pelo Banco Inter, gente, eu recomendo, não é fazendo propaganda, não tô ganhando nada pra tá indicando o Banco Inter aqui, mas foi um dos bancos, né, que eu achei que cobra menos, porque o meu banco, gente, que eu tenho, ele cobra muito, muito caro pra transferir, né, o dólar, né, que a gente recebe o dinheirinho do YouTube em dólar, pra transferir pro real, eles cobram uma taxa muito alta pro meu banco, então, eu fiz uma conta no Banco Inter, né, aí eu coloquei lá, entrei no Banco Inter, falei que eu queria receber um dinheiro do exterior, e aí eu coloquei lá o tanto que tava na minha conta do Google AdSense, e eles me enviaram, gente, tudo certinho, tá, o código SWIFT, o código IBAM, o banco intermediário, eles enviam tudo certinho pra vocês pelo e-mail, tá, pra vocês colocarem lá no Google AdSense, né, porque o Google AdSense, ele paga do dia 21 ao dia 26, então, gente, quando deu no dia 22 desse mês, né, o mês de dezembro, é, quando deu umas 3h15 da tarde, mais ou menos isso, o Google AdSense me enviou um e-mail dizendo que eles já tinham enviado, né, mandou, é, olhar lá que eles já tinham me enviado o meu pagamento, e quando eu entrei lá, a gente dá um friozinho na barriga, porque tava tudo zerado lá no Google AdSense, e tá, não caiu no mesmo dia, tá, gente, no outro dia, que foi o dia 23, eram umas 9h30 da manhã, recebi um e-mail do Banco Inter dizendo pra me confirmar, né, a operação de câmbio, que eu tinha recebido do Google AdSense, o Google AdSense mandou pra eles, e aí, gente, quando eu olhei lá, que eu confirmei, tá lá o meu dinheirinho, gente, que eu recebi, né, meu dinheirinho do YouTube, acho que todo mundo que é YouTuber tanto sonha, gente, em receber, é o primeiro pagamento, gente, é uma felicidade, pra muitos podem ser pouco, mas pra mim vai me ajudar muito, me ajudou muito, e eu tô muito feliz por ter recebido esse dinheiro, tá, e assim como foi uma trajetória difícil, em questão do banco, gente, eu já tinha pesquisado bastante, assistido vários vídeos no YouTube, e eu não teve, mas tem uma burocracia grande, gente, pra poder receber esse primeiro pagamento, como vocês viram aí, tem uma burocracia muito grande, então a gente tem que botar tudo certinho, porque por um mínimo detalhe, o seu dinheiro fica preso, e aí vocês vão ficar sem receber o pagamento de vocês, mas graças a Deus deu tudo certo, meu pagamento caiu, gente, eu vou deixar aqui um printzinho pra vocês, o dinheirinho que eu recebi, o meu primeiro pagamento eu recebi, gente, R$542,88, esse foi o dinheiro que eu recebi, gente, porque por mais que ele não pague, né, o valor exato que tá do dólar, o Banco Inter, mas ele é o que cobra menos, ó, como vocês viram, ele não cobrou taxa, nem IOF, tá tudo zerado, como vocês viram aí, então, gente, eu gostei muito, muito mesmo, fiquei muito feliz, muito satisfeito por o meu dinheirinho, gente. E é isso, gente, isso foi o relato, né, espero muito, gente, que vocês tenham gostado, espero que dê certo pra vocês também, assim como deu comigo, tá, do meu primeiro pagamento, e foi esse dinheirinho que eu ganhei, tá, eu agradeço, gente, e a gente ganha esse dinheirinho com esses anúnciozinhos que estão nos vídeos, então, se você, por favor, gente, eu sei que é chato, mas vocês não pulem os anúncios, porque é esses anúncios que aparecem no meio dos meus vídeos que faz a gente ganhar, né, a gente que cria vídeos no YouTube depois que é monetizados, ganhar algum dinheirinho, então, assiste-me um pouquinho do anúncio que já me ajuda bastante, tá bom, gente? Então, é isso, gente, ai, tô muito feliz, e é isso, gente, esse é o dinheiro que eu recebi, então, um beijo, fiquem com Deus, gente, e, é, eu acho que eu vou desejar, assim, atrasado, porque eu não gravei mais vídeo, então, feliz Natal pra todo mundo, próspero ano novo, e é isso, gente, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau, meus amores.